E aí, eu sou o Fantasy e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal E sim galera, essa vez eu tô trazendo aqui um vídeo muito legal De uma nova série aqui que eu vou trazer aqui pro canal E o nome dessa série aqui é Jogos da Rage Sim galera, isso aqui é uma série aqui que eu vou gravar Vai ser com celular, tá? Vai ser jogos pra celular Pra quem não sabe o que é Rage Rage é quando a pessoa joga um jogo e fica com muita raiva daquele jogo Não consegue passar daquela fase A pessoa fica tipo, eu quero passar e não consegue Fica com raiva E o nome disso, dessa raiva é Rage E é isso galera, e a gente vai começar aqui com um jogo muito legal Aqui que eu baixei no meu celular Mas antes de começar isso, já vai deixando seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo Que é vídeo aqui no canal, toda quinta e sexta Então aqui, vem aqui no canal E é nóis, deixa o seu like aí, por favor, deixa o like aí Deixa o like aí, esse vídeo vai ficar muito legal E esse aqui é o jogo que tá aqui na minha área de trabalho Beleza galera, eu já tô aqui no jogo já Como vocês estão vendo aqui, na tela aqui do lado Ou tá desse lado, tá algum dos dois aqui O celular, algum dos dois desse lado E esse aqui é o jogo, o nome dele é AA E vamos começar aqui, pra começar primeiro tem que clicar aqui nesse play, né Óbvio E aqui tá em inglês, eu não sei ler em inglês, né O bagulho tá em inglês, é mais isso O jogo, esse jogo aqui eu já joguei uma vez já Vou abaixar mais o som aqui, porque tá muito alto Esse jogo é tipo uma orgulhinha A pessoa fica clicando Até ele não ter mais espaço Não, não tem mais espaço não Tipo assim, eu passei porque tá muito fácil Mas vocês vão entender como é Eu tô aqui no segundo level já E tipo, vai ter hora que não vai dar mais Onde encaixar isso aqui Tá ligado? É, muito estranho Vai ter hora que não vai dar mais pra colocar isso aqui E eu consegui, né Porque tipo, é segundo, é fácil Mas ó, já tá começando a ficar um pouco difícil Beleza, beleza Assim eu consigo, tá muito fácil Aqui como vocês estão vendo Vocês estão vendo o númerozinho, né Tem sete coisinhas E eu tenho que acertar esses sete Eu tô no level 4 Beleza, vai ter uma hora que isso aqui eu não vou conseguir mais Mas tá muito fácil Pelo jeito aqui tá fácil Tá muito fácil Beleza, só colocando isso aqui assim, olha Tá muito fácil Mas como eu disse, vai ter hora que isso aqui eu não vou mais conseguir Porque isso aqui, olha Tá vendo? Eu já errei aqui, velho Pô, um negócio tão fácil assim, velho No quinto, eu acho que a partir do sétimo Começa a ficar bem, bem difícil Mas beleza No quinto aqui tá fácil Mas eu errei, né Não sei o que É porque eu sou ruim Eu sou ruim nesses jogos Todos os jogos eu sou ruim Sou ruim em tudo, velho Sou ruim em tudo Mas beleza Vamos colocar aqui Isso aqui Beleza Mentira, mentira Beleza, vamos de novo aqui Agora eu tenho que acertar Agora eu tenho que Eu vou colocar o celular assim Pra vocês me ver assim Pra não ficar assim pro vídeo, tá ligado? Então eu vou ficar com o celular assim Que aí é bem melhor Beleza, calma Isso, consegui Consegui um, galera Beleza, consegui outro Vai, falta quatro Beleza Ai, tá muito fácil assim Tá muito fácil Beleza, passei aqui Agora o sexto Ó, o sexto começa a ficar um pouquinho É, começa a ficar um pouquinho difícil Começa a ficar Começa a ficar rápido aqui O sexto Beleza, vocês tão vendo aqui Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vamos, vamos, vamos Tá de brincadeira, né, velho? Tá fácil, tá fácil Eu tenho que, eu tenho que conseguir Isso aqui tá muito fácil Isso aqui tá muito fácil Eu sou profissional Eu sou profissional Eu sou profissional Eu vou conseguir Beleza E Beleza Isso, isso, isso Eu quase consegui, né Isso, quase, quase que errei Beleza, passei aqui Agora o sétimo Parece que o sétimo Não, o sétimo também parece que é fácil Eu vou acertando assim, ó Bem rápido Bem rápido E Eita Onde é que eu vou colocar isso aqui, velho? Beleza, tá fácil Pelo menos Pelo menos é fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Eu errei Eu errei do mundo, velho Mas calma, calma que eu vou conseguir Calma que eu vou... Na moral Vamos, vamos tentar aqui de novo Vamos tentar aqui de novo Beleza, beleza Vai, tá fácil Tá fácil Tá fácil Não posso errar Não posso errar Não posso Eu errei, velho Mas calma Só joga Só um jogo Isso aqui Não tem nem pra que se estressa Calma Você coloca aqui, ó Olha como tá fácil Olha como tá fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Até o som parou Ó, errei Agora tá fácil Tá fácil Não sei por que parou o som aqui, né? Mas... Mas vamos tentar aqui Isso, isso Tá muito fácil Calma Calma que eu consigo Eu vou aqui Beleza Agora, eita Agora não tem mais espaço Tem ali Tem aqui Não Não, velho Não, velho Beleza Vamos tentar de novo aqui Isso Tô conseguindo Tô conseguindo Eu vou no rápido Eu vou no rápido aqui Que talvez eu consiga assim Isso aí Isso aí Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Calma, calma, calma Calma que agora eu consigo Isso, 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 isso Calma, calma, calma Calma, só calma Só calma Você tá ali Eu vou aqui Isso, acertei Consegui Calma, calma, calma Calma, calma Não Ah, velho Na moral O negócio não faz assim Eu tô errando Beleza Vamos tentar aqui de novo Calma Calma, calma Isso, isso Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Falta só seis Só, né? Só Falta só seis Beleza Isso aí Isso aí Vamos Vamos devagar Devagar e sempre Devagar e sempre Tem um aqui Vou acertar nesse daqui Isso, beleza Vou acertar aqui Consegui Consegui, consegui Consegui, galera Consegui passar aqui de level Agora eu vou pro level 8 Beleza, tô no level 8 aqui Agora eu vou me dar play aqui Vamos ver como é Nossa, é até É difícil É difícil também Vamos tentar aqui Isso, não Moral Moral O negócio é tão fácil Eu tô errando assim Não sei porquê Calma No primeiro Eu errei no primeiro Como é que a pessoa erra no primeiro? Vamos, vamos aqui Vamos aqui Eles só fomos aqui Vamos aqui Devagar Calma Só coloca esse negócio aqui E vai Vai, agora vai Agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu consigo Isso, agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu sou que ele vai Vai, vai, vai Agora eu consigo Faltam só três Faltam só três, galera Faltam só três Três Calma Vamos tentar de novo aqui Isso aí Isso, isso Faltam seis Cinco Quatro E eu errei Calma, calma Calma, calma Isso 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 Como é que eu errei? Calma Isso Tô conseguindo acertar Acertei 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 Beleza Tá muito fácil Tá fácil Agora tá fácil Tá fácil Tá fácil Não posso errar Não posso errar Eu não posso errar Meu Deus do céu Eu não posso errar Não posso errar Mas calma Calma que isso é só um jogo Isso é só um jogo E é fácil demais Mas eu não sei porque Eu tô errando Isso, isso Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Tá fácil Tá fácil agora Faltam só três Onde é que eu vou colocar isso, velho? Faltam só três Eu vou colocar aqui Ah, bem, na moral Sempre não teceram o peito, velho Deixa eu ver aqui na câmera Se tá gravando tudo ok Tá, tudo beleza Ah, velho Negócio tão fácil assim Eu erro, beleza Um, vai Outro, outro Outro, outro Pronto, tá fácil Pelo menos tá fácil agora Tá fácil agora Faltam só quatro Faltam só quatro Eu errei o negócio aqui Beleza, um, vai Um não, né? Beleza, dois Ah, na moral Primeiro eu tô errando Calma Calma, calma 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 que eu consigo acertar Eu consigo, eu consigo Faltam só cinco Faltam só cinco Aqui eu sou profissional Aqui eu sou profissional Aqui eu erro Quer dizer, aqui eu acerto, né? Aqui eu erro Eu sou profissional Eu tenho que conseguir Calma Não, ah, velho Um segundo Acabou de estar aqui de novo Vai, isso Vai, 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 vai Tu quase Tu quase não, né? Quer dizer, tá longe Faltam seis ainda Cinco Quatro Três O celular começou a lagar Um Falta um, galera Falta um, falta um, falta um Ih, passei Passei agora pra nona A nona fase A nova Beleza, pelo jeito aqui tá fácil O nove aqui tá muito fácil Olha Mas tava começando a ficar rápido Parece que tá começando a ficar rápido Não sei Isso, isso Falta só dois Falta dois, falta dois Beleza Falta um só Só falta um Só falta um Só falta um Ah, velho Na moral Ah, velho Na moral Só faltava um E eu não consegui Mas vamos de novo aqui Vamos de novo Doze Doze Onze Nove Dez Onze Doze Eita Cinco Quatro Falta quatro Falta três Falta dois Falta um Ah, consegui Consegui Agora vou pro level dez Level dez aqui Vamos ver se a gente consegue aqui, né Treze Doze Onze Isso 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 Eita Tá E agora Vai Agora Falta três Falta três Três Falta dois Falta dois Agora falta um Falta um, galera Falta um Eu vou acertar ele ali Vou acertar ele aqui Isso Consegui Passei pro level onze Vamos acertar aqui no level onze Ah Errei do primeiro Isso Tô quase Tô conseguindo aqui Tô conseguindo aqui Level onze Level onze tá facinho Level onze tá facinho aqui É só a pessoa ir acertando aqui Que tá facinho Level onze Beleza É só eu acertando aqui Aqui Beleza Acerta aqui E vou acertar um Dois aqui Beleza Falta um, galera Falta um só Falta um só Não sei onde eu vou acertar ele Eu acho que eu vou acertar ele ali em cima Depois do cap Eita Não Ah, não, não, não Ah, velho Acaba 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 o vídeo Acaba o vídeo Acabou 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 Beleza Eu vou pesquisar aqui AA E não tem um só Aqui, ó Desse mesmo Desse mesmo criador aqui Olha quantos tem, galera Tem AA2 Tem FF Tem KI Tem RR Tem UU Tem SN Tem 00 Quer dizer OO, né Eu acho Tem AA2 FF É, tô repetindo Mas tem vários Não tem um só Aqui, ó Vou clicar em mais Olha quantos tem, galera Olha quantos tem Mano Olha quantos tem, velho Dá pra fazer uma série aqui gigante Olha pra isso Olha quantos jogos E tipo Só dessa empresa aqui É muito jogo Mas eu não vou trazer só esse jogo, é claro, né Vou trazer vários outros jogos Que também é assim Chato, né É, mas é isso, galera Esse foi o vídeo aqui Eu espero que tenha gostado Se gostou já deixa o seu like aí Se inscreve no canal aqui Pra não perder mais nenhum vídeo E essa série aqui vai ficar muito legal Por favor, galera Deixa o seu like aí Se você gostou dessa série aqui Porque é muito chato pra editar isso É muito chato jogar E é horrível editar Editar é muito Eu edito muito, tá ligado? Eu corto muito Vai tá passando uma foto aqui Só pra vocês verem os cortes aqui Vai tá passando uma foto aqui Só pra vocês verem aqui Os cortes aqui que eu dou nesse vídeo, mano Olha, olha os cortes Olha pros cortes, velho Isso aqui é muito chato editar Então deixa o seu like aí Ativa o sininho aí, por favor E é isso, galera Esse foi o vídeo aqui Espero que tenha gostado Um forte abraço Valeu, valeu Tchau